Eu quero falar um pouco, então, do meu segmento. Eu sou presidente da Comissão de Direito Homem, Afetivo e Gênero, que lida com a cidadania LGBTI, ou LGBT+, porque a academia vem colocando umas letras aí, então a gente chega de letras, vamos chegar no LGBT+. Então, falar de moda inclusiva para o cidadão LGBT. Eu gostaria de esclarecer as letrinhas, porque nem todo mundo sabe, L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais e T de transexuais ou transgêneros. Travestis também, que é uma classe diferenciada do transgênero. Eu não vou ficar falando, porque senão a gente vai ficar aqui horas. Então a gente vai para o que interessa, que eu foco... Por favor, eu estou... Ah, tem aqui? Ótimo. É só aqui, não é? Doutora, desculpe, ele interrompeu. O que seria a letra I? Intersex. O intersexual ou intersex seria... Desculpe, senhora, ficar aqui na sua frente. Eu vou ter que ficar aqui embaixo, gente, porque eu não sei ficar citada. O I é o intersexual ou intersex, que é o antigo hermafrodita, se alguém já ouviu falar, que é aquele cidadão que nasce biologicamente com a sexualidade ambígua. Ok? Entendi, obrigada. Entendi. O resto ali... O T, que é o transexual, ele é uma questão de gênero, e o LGB são questões de orientação sexual. O gênero é uma construção social. Eu também não vou ficar falando como isso começou, mas o feminismo nos trouxe isso, de primeira à terceira onda. Então, o gênero é uma construção social. Hoje, a doutora falou que há gênero, que existem roupas há gênero, que tem pessoas que não se identificam nem com o gênero nem com o outro, nem com o feminino, nem com o masculino, nem com o andrógeno. E hoje, a Nova Iorque catalogou para mais de 31 espécies de gêneros. Então, existem diversos gêneros. Eu, particularmente, Margarete da Silva Hernandes, penso que cada um tem o gênero. Então, feminino e masculino é muito... É aquilo que nós voltamos aqui, padrão, caixinha. Então, nós temos que, na nossa sociedade, nós não temos que construir atualmente, nós temos que desconstruir padrões, destruir caixinhas, ir na moda. Também, principalmente, na moda, que é o nosso vestuário, é a forma como nós nos apresentamos. Então, por exemplo, vocês olhem para mim, vocês vão dizer o quê? Feminino ou masculino? Quem vai dizer? Quem vai ter coragem? O meu gênero é masculino ou feminino? Eu acho que ele é feminino ou feminino. Ah, obrigada. É isso mesmo. Andrógeno. Então, é isso mesmo. Porque eu não me identifico nem com um nem com o outro. Porque tem um padrão feminino. Não tem? O padrão feminino tem que botar a advogada, tem que estar de taê, salto alto, sentar com aquele terninho. Nós somos assim. Então, eu, no começo, quando advogava, também usava. Até que um dia alguém chegou e disse que eu estava muito ridícula com aquela roupa. Claro, porque não tinha a ver com a minha essência. A minha essência não tinha a ver. Então, a essência tem a ver com a moda. Por que você vai botar uma roupinha toda que você não vai se sentir bem e feliz? Não é verdade? Cada um tem que se sentir bem como é. O entração sexual. É quem nós queremos amar, gente. Ok? Eu ainda digo mais, eu, Margarete, digo que é o entração sexual e afetiva. Porque não é só relacionamento sexual. É relacionamento afetivo, com o intuito de formar família. Então, nós amamos quem? Quem nós queremos amar? O homem ou a mulher? Tem pessoas que gostam de amar os dois, que são os bissexuais. Tem pessoas, mulheres que gostam de amar mulheres, homens que gostam de amar homens e homens que gostam de amar mulheres. Ok? Deu para perceber? As pessoas costumam utilizar o termo equivocado, até por desconhecimento, obviamente, de que o entração sexual é escolha, é opção. Ninguém opta em ser gay nem lésbico. Ninguém escolhe. Nasce-se, natureza. Vamos lá, vamos ver se vai por aqui. Opa! Ixi! Ah, que pena. Bem. Aqui, olha só, gente. Vocês sabem do sapatinho rosinho e sapatinho azul? Aqui eu começo a falar de moda aqui. Então, a mulher está grávida, sapatinho azul, sapatinho rosa. Quer dizer que o menino não pode botar o sapatinho rosa. A menina não pode botar o sapatinho azul. Aí põe aquele quarto todo azul, vem uma menina. Ah, meu Deus do céu! Hoje não tem mais esse problema, porque tem outra ação, todo mundo já sabe que é ser menino ou menina. Só que, aí eu vou falar para vocês, vou linkar sempre com a moda aqui. A moda não tem a ver com o pênis nem com a vagina. Então, biologicamente, biologicamente, nós não somos homem nem mulher, nós somos homens e mulheres através do nosso gênero. O que é o nosso gênero? O que é uma identidade de gênero? O que é uma expressão de gênero? É como eu aparento, como eu penso, como eu sou, é a minha essência. Então, isso tem a ver com a moda. Conforme for o meu gênero, eu vou gostar de me vestir de alguma forma assim. Tem aquelas formas que ninguém vai identificar nunca. Hoje em dia mesmo, nós observamos cabelo cor-de-rosa, roxo, enorme, roupas bastante, digamos assim, fora do padrão. Então, nós temos que naturalizar o diferente. O nosso grande problema na sociedade é que nós não naturalizamos o diferente. Nós apenas criticamos o diferente. Nós temos preconceitos contra o diferente. Quem não é igual, quem não está na caixinha, tem problema e sofre preconceito. Então, é isso aqui que a gente está falando. Não tem nada a ver. O azul e o rosa não vão alterar a essência e não vão mudar o gênero. O vestuário não vai mudar o gênero de forma alguma. O Ronaldo Fraga fez, em 2016, grande estilista, um destino de transexuais. Todas aqui são transexuais. Ele trouxe uma passarela e disse o seguinte, nós não precisamos mais de roupas, a moda precisa dialogar em outras frentes. Então, essa é uma grande realidade que nós hoje estamos vivendo. nós estamos aqui hoje na OAB, uma instituição, digamos, conservadora, porque somos advogados e sabemos disso, falando de coisas diferentes. Falando de pessoas com deficiência, portadoras de necessidades especiais, falando do público LGBTI, falando de moda dentro da OAB, falando do plus size, da gordofobia. Então, estamos falando de que hoje a sociedade, ela está, por mais que todo mundo entenda que ela vive uma onda, uma onda de retrocesso, eu acho que não, de muito avanço. Nós estamos cada vez mais lutando pelos direitos humanos, pelo direito de ser igual. Todo mundo é igual, ninguém é diferente porque é gordo, porque é branco, porque é preto ou amarelo. E aquela coisa de ser cis, branco, magro, olho azul e hétero, isso é uma caixa que nós precisamos desconstruir. Nada contra a pessoa que é branca, cis, de olho verde, hétero, não é isso. É uma questão que todos têm o direito de ser felizes na sociedade, independente de qualquer coisa. Então, o Ronaldo Fraga trouxe para o passarelo. Temos umas marcas de moda que trabalham bastante com orgulho LGBTI, que é a All Star, a Converse, a Nike, a Levis, e todas, quando elas fazem algum desfile com relação ao público LGBT, elas revertem os fundos para a Harvey Milk Foundation e a Stonewall Community Foundation. O Harvey Milk foi aquele cara que fez o Stonewall, quem sabe conhece o Harvey Milk, a história dele, em São Francisco, que fez uma grande revolução. Que começou a parada gay ali. Olha só que linda essa trans. Valentina Sampaio. Valentina Sampaio é uma top model trans que está rompendo barreiras no mundo da moda. Embaixadora da marca de cosméticos da L'Oreal de Paris, ela é a se tornar a primeira modelo trans a estar nas capas das edições francesas e alemãs da revista Vogue. Agora, ela deu mais um grande passo em sua carreira internacional. Então, isso não é o geral, não é, gente? Isso não é o comum. Isso aqui não é a regra, é a exceção. Mas, graças a Deus, estamos avançando. Porque a transexualidade, infelizmente, as mulheres trans, 90% delas estão na prostituição. porque a própria família expulsa aos 15 anos de casa, elas vêm para Florianópolis, no caso, estou falando aqui do estado de Santa Catarina, elas vêm para a capital, chegando aqui, elas são exploradas por uma outra cafetina trans, é bem o caso do oprimido que se torna um opressor, e ela não encontra trabalho porque ninguém quer contratar uma trans, ninguém quer contratar uma gordinha também, tem que ser magrinha, na verdade, não quer contratar uma transexual, e elas acabam caindo na prostituição. A evasão escolar dos trans é em torno de 80%, então, muitas e muitos, poucos, conseguem ter o curso superior completo. Eu conheço algumas, tem, inclusive, uma advogada trans de São Paulo, que é a primeira, a Márcia Rocha, que é advogada, tem a Gisele e a Alessandra em Curitiba, que foi a primeira advogada trans a sustentar no STF, eu tenho mais a Gabriela, que tem mestrado de Tubarão aqui na UFSC, eu conheço algumas porque eu milito no segmento, mas são pouquíssimos, os raros casos. Quando elas não morrem, a média de idade da transexual é 83 anos, elas não passam nisso, são assassinadas. O Brasil é campeão em assassinatos LGBTI e em suicídios LGBTI também, infelizmente. Mas temos alguém, alguma luz no fim do túnel. Marcela Tomé, modelo trans, que voltou a ser destaque no desfile do estilista Almir Slama na São Paulo Fashion Week e também é uma modelo super famosa, bastante contratada. e tem a Leia Tic, que vocês devem conhecer, a filha do Toninho Cerezo, belíssima. Linniker, Linda Quebrada e a Pabllo Vittar, que já não se... a Pabllo não se... Eu sabia, estou aqui na correria, mas estou contada. As três aqui, elas desfilaram para a Vogue e estavam todas vestidas de Gucci. fizeram um desfile também em prol das outras travestis, das outras, aliás, das outras transexuais que não têm tanto... não têm tanta sorte quanto elas. Aqui estou mostrando alguns modelitos de roupa da Queer History of Fashion from the Closet to the Catwalk, do armário para as passarelas. Desarmarizando, a gente diz. Então, olha só, são roupas diferentes, modelitos diferentes. LGBTI. Olha lá. E aí, às vezes, a gente não sabe. Ai, meu Deus, será que é mulher, que é homem, que é um elefante, que é macaco, que é uma cobra? Não sei o que é aquele ser. Gênero. Isso é gênero, gente. Isso é gênero, não é sexo. Sexo biológico só tem três. Aliás, são quatro. Sexo biológico. Pênis, vagina, assexuado e nulo. Vocês sabiam que tem nulo? É 0,01. E não nasce nem com um, nem com nada. Então, poucas pessoas conhecem. Aqui a Pabla, maravilhosa, mas nas palavras de Ronaldo Fraga, o corpo aprisiona e as roupas libertam-se. Então, a Letícia Lanz, uma grande amiga minha, que é uma mulher trans, já de 65 anos, ela fez a transição dela aos 50, é casada com uma mulher, tem dois filhos, três netos, aliás, três filhos, três netos, e ela é mulher trans, psicanalista, tem dois mestrados, uma mulher maravilhosa e ela é uma militante do movimento, adoro ela. E ela diz o seguinte, ela tem um livro chamado O Corpo da Roupa. O Corpo da Roupa, em que ela fala da transgeneridade, da forma mais linda que se possa ouvir. Eu já trouxe ela aqui na UAB, num evento meu, e vou trazer agora, espero trazer ela em setembro novamente. Aqui temos uma campanha publicitária que teve o amor de um casal homossexual que teve muitas reações negativas também, da reserva, a camisaria. Então, existem diversas campanhas, vocês já devem ter ouvido falar, da CIA, da RENE, e que muitas acabam não indo para a televisão aberta por conta das reações, infelizmente, com todo respeito, porque eu sou cristã, das igrejas evangélicas. desculpa aí, viu? Estou acabando. E aqui, olha só, mulheres são mulheres independente do genital, não é, gente? Então, a mulher, o significado de mulher e homem tem a ver com o gênero, e não com o nosso sexo biológico. E, infelizmente, nós somos criados pelo sexo biológico. Então, mulheres são mulheres independente do genital. Com os homens também é assim, e também merecem respeito. Você pode ser ambos, ou uma mistura dos dois, ou não ser nenhum, se é que isso te faz feliz. Pessoas são pessoas independente de seus corpos, pois o que realmente importa está dentro dos seus corações. E assim também é na moda. Com relação à inclusão LGBT na moda, só para a gente encerrar aqui, eu entendo que o LGBT não tem uma moda específica para ele. A lésbica não tem uns modelitos para ela, o gay não tem uns modelitos para ele. Então, o que ele faz? Ele faz aquela mistura do feminino e do masculino, a lésbica também faz. O bissexual não tem um figurino específico. E a trans não, a trans se veste como mulher, ou o trans-homem se veste como homem.